financeira e orçamentária da segunda sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio 73-2024 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, encaminhando prestação de contas referente ao primeiro e ao segundo trimestre de 2024. Em meios do Sr. Israel Ladeira Mendes, encaminhando pelo falho com as comissões, manifestando posicionamento contrário ao processo judicial do Governo do Estado sobre o regime de recuperação fiscal. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votação, proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão número 10.633 de 2024. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado, quem subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais seja realizada audiência pública conjunta dessa comissão, com a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do Governo do Estado, conforme lista anexa, para debater o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2024-2027, para o exercício 2025, dando início ao processo de discussão participativa do Plano nesta Casa. Requerimento 10.686 de 2024. O deputado, quem subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais seja encaminhada a Secretaria de Estado para Asenamento, Gestão e CEPLAG, Ministério Público, pedido de providência para que sejam realizadas as medidas cabíveis, de acordo com o relato da audiência pública realizado por esta comissão, que teve por finalidade discutir junto à Secretaria de Estado para Lejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Fazenda e os Centros de Formação de Condutores, as empresas de desmontagem veicular e os profissionais das bancas examinadoras, os impactos decorrentes da transição dos serviços de trânsito da Polícia Civil para a CEPLAG, as novas exigências dos processos nos prazos e nos exames de direção para habilitação de condutores, a nova divisão das atribuições que antes estava ao cargo do DETRAN-MG, mas com a reforma administrativa foram incorporadas a CEPLAG. Requer ainda que sejam encaminhados os referidos órgãos às notas taquigráficas da 23ª reunião extraordinária da comissão. Requerimento 10.632.2024. Seletivo, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado que ele subscreve, requer de vossa lenda nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão com a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para receber os relatórios com sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianural de Ação Governamental, PPAG 2024-2027, para o exercício 2025, encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta casa. Em votação, os dois requerimentos da comissão de participação popular. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passa a presidência para o deputado Ulisses para aprovação do requerimento que é de autoria desse deputado. Em votação... Tem que ler, não? Em votação, requerimento 10.686, o nobre deputado Zé Guilherme. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nobre deputado. Obrigado, deputado Ulisses. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.